Vem ao teu lugar, Senhor, e toma o meu viver Ninguém pode cuidar melhor deste pequeno ser Meu coração precisa do teu cuidar Minha oração é que vinhas me inundar de ti A melhor coisa foi te encontrar, te conceder o meu lugar Deixar-te me modificar Ah, agora posso me lembrar Que nunca iria suportar viver Sem te ter ao meu lado Vem ao teu lugar, Senhor, e toma o meu viver Ninguém pode cuidar melhor deste pequeno ser Meu coração precisa do teu cuidar Minha oração é que vinhas me inundar de ti Ah, melhor coisa foi te encontrar, te conceder o meu lugar Ah, melhor coisa foi te encontrar, deixar-te me modificar Ah, agora posso me lembrar Que nunca iria suportar viver Sem te ter ao meu lado Ah, melhor coisa foi te encontrar, te conceder o meu lugar Ah, melhor coisa foi te encontrar, te conceder o meu lugar Deixar-te me modificar Ah, agora posso me lembrar Que nunca iria suportar viver Sem te ter ao meu lado Ao meu lado Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor